E aí pessoas, então aqui começando mais uma gameplay, uma nova série no canal na verdade Nós vamos jogar hoje o Sonic 3D Blast, é, acho que é 3D Blast mesmo Que é um jogo que pra muitos é, como eu principalmente, é muito nostálgico, muito divertido Mas pra outras pessoas, o pessoal não gosta muito desse Sonic não, né? E vamos começar aqui, tem uma historinha aí básica, uma historinha bem tranquila Se vocês quiserem uma parada mais de spoiler aí, de coisa, eu faço pra vocês Mas não é muito o caso aqui não, né? Esse jogo aqui, ele é bem, ele é bem spin-offzão do Sonic, né? Enfim Vamos lá, vamos lá Eu nunca zerei esse jogo, tá galera? Eu vou começar falando isso porque Apesar de ele ser muito nostálgico pra mim Eu joguei bastante na época do Playstation 2 Naquela coletânea que vinha com um monte de jogo do Sonic Que tinha jogo do Mega Drive, jogo do Master System E dentre eles tinha esse spin-off aqui, que é do Master System, não Do Mega Drive, esse aqui do Genesis, né? Mas eu nunca cheguei a terminar ele não Eu cheguei até aqui longinho, mas eu não sei o que eu espero pela frente Basicamente esse Sonic aqui é muito diferente, né? Você tem que pegar esses bichinhos aí Eu acho que isso não são Shows, eles são só animaizinhos mesmo E concluir o final da fase junto com eles, né? Você tem que salvar todos esses bichinhos aí, literalmente Não só simplesmente apertar um botão lá E largar eles, né? Aqui você tem que ir com eles do começo ao fim da fase Eles estão nesses robôs aí, né? Que provavelmente foi o Dr. Eggman que lançou pela ilha E ó, agora eu só tô com dois aqui Ali no canto da tela mostra cinco bichinhos Você tem que pegar cinco e levar até o final da fase Eu não sei o quão longevo é esse jogo Não tenho certeza, na verdade Porque, como eu falei, eu não terminei ele Mas estou aqui pra finalmente acabar com esse negócio E zerar o jogo, né? Eu lembro que sim, as fases mais avançadas São mais complicadas mesmo, mas A primeira fase é bastante tranquila Apesar de eu ter tomado um hit ali, um dano ali Vamos pegar todas as argolas aqui E... Você me pergunta, esse seria o primeiro jogo 3D do Sonic? Não, né, gente? Isso aqui, na verdade, nada mais é Que um jogo 2D Que simula um ambiente 3D, né? Então não dá pra considerar isso aqui um jogo em 3D, não Apesar do nome, né? Sonic 3D Blast Mas não Também conhecido como Sonic 3D Flicks Island, né? Mas eu prefiro falar Sonic 3D Blast porque Eu aprendi assim Na verdade eu falava Sonic 3D Blast, né? Mas, enfim, detalhes Vamos colocar todos os bichinhos aqui E vamos seguir pra próxima etapa Beleza, já estou aqui A jogabilidade dele é bem esquisita Na verdade é mais estranha do que eu Estava acostumado a A lembrar Mas vamos lá Nós temos mais 5 bichinhos pra salvar Vem cá, vem cá Isso Não quero perder nenhum Já vou depositar ele aqui, né? Por que que não? Certo Aqui tem uma vida Não sei como é que faz pra pegar isso aqui Eu não lembro mesmo Se eu não me engano eu já consegui pegar ela Mas Eu não lembro como é que faz Está me falhando a memória nesse momento Vamos vir pra cá E eu lembro que é bem labirinto isso aqui, né? Eu lembro que as outras fases são complicadas Porque tu se perde nelas, né? Não pela questão de que os inimigos são fortes e tudo mais Mas a questão é que você se perde mesmo, né? Que eu acredito Eu não tenho certeza Mas vamos lá Eu acredito que Sonic Labirinto Aquele jogo que é bem ruim Esse realmente é ruim mesmo Que é para Game Gear, né? E também lançou Eu acredito Eu acho que teve uma versão pra Master System Mas ele foi pra Game Gear É uma versão Mais simplificada De Stribbed e Blast, né? Uma versão É o 3D Blast do Game Gear, né? Mas aquele lá realmente Não tem como defender Eu pelo menos não gosto dele Posso até trazer um vídeo um dia Aqui pro canal, mas Seria mais a nível de curiosidade, né? Enfim Um jogo meio raid, né? Porque o negócio é tenso mesmo Olha o tenso aqui Olha o louco, gente Não me lembrava disso Caramba Não me lembrava disso mesmo Colete Cinquenta Argolas Ah, sim Eu vou conseguir coletar muito mesmo Vamos ver se eu consigo Isso aqui é pra virar Super Sonic? Eu não tenho certeza, não E termina Terminei E aí? Sem agora Caralho Eu não lembro disso, velho Dá pra pegar Super Sonic nesse jogo? Me surpreendendo aqui Deve ter mais Cento e cinquenta Mais um Vamos lá Tá ali, tá ali o final Tá ali o final E é isso aí Peguei uma esmeralda do caos Acho que foi a primeira vez Que eu pego uma esmeralda do caos Nesse Sonic De verdade mesmo Eu não lembrava desse bônus, não Tá, então provavelmente Você tem acesso aos Special Stages Por esse jogo Através dos amiguinhos do Sonic Deve ser isso Não tenho certeza absoluta Mas pelo que eu estou entendendo É exatamente isso Voltei pro começo da fase Tá entendendo por que esse jogo É complicado? Vamos lá Peguei aqui Agora já Ah, pode crer Aquela vida se pega com os Com esses bichinhos aí Você tem que acumular E eles alcançam pra você É isso mesmo Peguei mais uma vida Vamos pegar aqui Isso aqui Vamos entrar aqui e voltar, né Porque Esse jogo é um labirinto Meu Deus do céu Uma ova depois Ele tá pra cá Tá pra onde? Pegamos do fogo aqui E aqui a gente volta, né? Coloca, coloca É isso aí E entra E passamos O ato 1 Passamos Terminamos O ato 1 Galera Deixe seu gostei Se você gostou do vídeo Favorite o mesmo Porque isso ajuda muito Na divulgação do canal Nós vamos fazer ato por ato Nessa série Eles são muito complicados Esse jogo aqui E Me siga no Instagram E nas redes sociais Se você ainda não é inscrito Deixe seu gostei Se você gostou do vídeo E aquela coisa toda Se inscreva no canal E mande pra um amigo também Muito obrigado Se você assistiu até aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau